Olá para você que nos acompanha, confira agora a agenda de eventos e serviços online da UFG. O impacto do uso indevido da bacia do rio Meia Ponte no abastecimento da região metropolitana de Goiânia será tema de discussão amanhã, na aula aberta de Geopolítica das Águas. A conferência remota é realizada pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais e começa às 3 horas da tarde. O link de acesso está disponível no site da UFG. E na quarta-feira, a UFG, em parceria com o Centro de Valorização à Vida, realiza mais um ciclo de conversas online sobre o Setembro Amarelo. A convidada da vez será a professora, atriz e dramaturga Juliana Veras, com o tema Eu vim para dizer eu te amo. Juliana vai falar sobre os desafios de trabalhar com o tema suicídio nas artes, a partir da experiência com a criação e montagem do texto dela para o teatro. O evento se inicia às 5 horas da tarde no canal do YouTube do Centro de Valorização da Vida. E toda terça e quinta, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFG realiza atividades para a saúde da comunidade universitária. O alongamento e meditação são oferecidos às 5 horas da tarde e duram 50 minutos. O link de acesso do encontro está disponível no site da UFG. Por hoje é só! Uma ótima semana e, se puder, fique em casa! Até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho